Em ato de campanha eleitoral, Donald Trump diz que vacina contra a Covid-19 pode ficar pronta em 3 a 4 semanas. A previsão do presidente americano mantém a expectativa já divulgada por laboratórios e por autoridades médicas dos Estados Unidos. Olha, pode ser que a vacina chegue mesmo antes do previsto. Estou dizendo pode ser. Tem informações de que o presidente Jair Bolsonaro foi informado de que aqui no Brasil, no mês que vem, agora no final de outubro, poderá acontecer as primeiras vacinas iniciando ali pela área de saúde. Ou seja, a previsão do Ministério da Saúde, ainda ali restritamente ao presidente da República, pode ser que a vacina do Brasil seja aplicada ainda neste ano. Mas seguramente a tendência é que fique para o ano que vem, pelo menos para a população.